Aplausos, uma espancada, até os gols estão a ação do jogador. Dois minutos consumidos da etapa inicial. Zero Inter, zero Petro Atlético de Luanda. Munizia. Dolly Menga. Tira o cruzamento. Primeiro Lombadissa. Na ressaca, a bola fica com a Lema. O clube, para a sua zona de baliza, vai ganhando a posse de bola.